Oi turminha, tudo bem? O Prostwellen veio aqui hoje para contar uma história para vocês. E a história que eu escolhi foi a máquina que copiava com a turma da Mônica. O Cebolinha tinha conseguido pegar o Sansão da Mônica e preparou um plano infalível para não levar coelhada. O plano era o seguinte, para a Mônica não ficar brava, ele espalhou pelo caminho várias cartazes com elogios a ela. O Cascão desconfiado disse, acho que seu plano é ganhar beijinhos da Mônica. Mas o Cascão foi embora, sabia que a Mônica ficava brava por causa do Sansão e que aquele plano maluco não daria certo. Enquanto isso, perto dali, a Mônica caminhava para um piquenique quando escutou um barulho vindo do laboratório do Franjinha. Ele tinha inventado uma máquina que podia copiar qualquer coisa. Com apenas uma florzinha, fez tantas flores que deu até uma delas para a Mônica. Com as outras flores, o Franjinha fez um lindo buquê para dar de presente para a Marina. Mas o Franjinha não sabia que o perfume da florzinha tinha ficado com o poder de fazer cópias. Como num passe de mágica, surgiram várias Mônicas e elas saíram correndo para explorar o bairro. Que confusão! Olha aí o tanto de Mônica, pessoal! A Magali, que esperava a Mônica para o piquenique, saiu em disparada quando viu que teria que dividir o lanche com tanta gente. Já o Cascão tentou impedir que elas fossem para o campinho, onde o Cebolinha estava com o Sansão. E se todas resolvessem dar uma coelhada nele? O Cascão saiu em busca de ajuda para o amigo e descobriu que o Franjinha era o causador daquela confusão. O Franjinha fez alguns ajustes e conseguiu desfazer tudo o que tinha sido copiado pela máquina e pelas florzinhas. Só faltava a Mônica. As Mônicas encontraram o Cebolinha com o Sansão, mas nem se importaram. Ficaram felizes demais com o que viram no campinho. Agradecidas, todas fizeram uma fila para dar beijinhos de agradecimento no Cebolinha. O Cascão pediu ao Franjinha para desfazer tudo aquilo depois. Afinal, não é todo dia que o plano do Cebolinha dá certo. É isso aí, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até mais!